JP, eu acho que esse vai ser nosso último dia nessa casa O nosso último dia nessa casa? Como assim, McFly? É que eu vi na internet e parece que hoje, aqui na região onde nossa casa fica Vai tá acontecendo o pior desastre natural de toda a história do Minecraft E a gente tem que ir embora antes que isso aconteça Ai, pessoal, vocês escutaram o McFly? Parece que esse vai tá sendo o nosso último vídeo nessa casa aqui Porque ela pode tá sendo destruída a qualquer instante E eu tenho que admitir que eu tô muito triste Porque foram diversas aventuras malucas que aconteceram nesse lugar Mas como vocês sabem, o mundo do Minecraft é infinito Então a gente pode muito bem tá construindo uma nova casa em um lugar diferente E sério, antes de começar essa super aventura Eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês no início desse vídeo, pessoal Porque eu tenho certeza que vocês também se divertiram com todas as aventuras que aconteceram nessa casa Então sério, clica agora no botão de gostei Deixa muito joinha aqui embaixo Se inscrevam no canal E não se esqueçam de ativar o sininho Pra receber todas as aventuras novas E McFly, eu tenho que admitir mesmo que eu tô muito triste de abandonar esse lugar Foram cada coisa que aconteceu aqui, né? Ai, eu sei, eu também tô triste Mas a gente tem que ir embora rápido É, você tá certo Esse desastre pode acontecer a qualquer instante E nós temos que tá sobrevivendo E encontrando um novo lugar pra morar É, faz sentido Você já contou a Jota pra Jota Peneia? Ah, não Eu tenho que contar pra ela Vamos tá avisando que A gente tem que ir embora o mais rápido possível Jota Peneia Eu tenho uma má notícia pra te dar Ai, o que aconteceu agora, JP? A nossa casa pode ser destruída a qualquer instante Porque algo muito ruim vai acontecer Ah, você tá brincando comigo, Jota Peneia? Ai, eu não tô brincando, Jota Peneia Não precisa ficar triste ou brava Porque é só a gente encontrar um novo lugar muito supimpa pra tá morando Mas eu gostava tanto dessa casa Eu também gostava Só que eu acho que infelizmente nós teremos que abandonar ela agora Ai, tá Então a gente tem que arrumar todinho, né? Sim, nós temos que pegar todas as coisas importantes Pra tá dando fora daqui E tem que ser agora, pessoal! É, tem que ser agora Jota Peneia, se você quiser Pode pegar tudo Tudo que tem aqui embaixo E eu vou arrumar as coisas lá em cima, tá? Mcfly, você também Pega as coisas importantes do seu quarto E JPzinho, você é muito pequeno Então não tem como você carregar muita coisa Eu levo os brinquedos pra você, tá bom? Porque a gente tem que partir o mais rápido possível, tá? Eu vou levar a minha câmera E isso daqui também Deixa eu ver o que o Mcfly tá levando, né? Mcfly, o que você tá fazendo? Era pra pegar as coisas importantes Ah, eu tô levando a janela A janela? Mas a janela não é uma coisa importante, seu Zé Mané É, mas a gente vai ter que usar na nossa próxima casa Ai, 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 faz sentido Mas aí é só pegar areia pra tá construindo, né? Ah, e pega as coisas importantes O seu computador As coisas que estão no baú E tudo mais, né? Tá bom, as coisas importantes, beleza Você não aprendeu desde o início Quando a gente viveu as aventuras nessa casa Você era maluco E saiu mais maluco ainda, tá? Deixa eu pegar aqui, então A bola de basquete A cesta de basquete O meu despertador Porque, imagina só Eu esqueci ele aqui Eu vou perder hora pra ir pra escola todo dia Eu vou levar esse abajur também O meu computador Porque ele é muito importante O meu cubo mágico Só que antes eu preciso guardar isso daqui tudo no inventário Eu vou levar o cubo mágico E eu acho que, né? O meu quarto já tá... Já tá tudo certo Tudo que eu precisava tá comigo Mcfly, não mexe nos brinquedos do JPzinho? Ai, dá pra mim, por favor Ai, 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 JPzinho O Mcfly já tava querendo levar seus brinquedos embora Pra colocar no novo quarto que ele vai ter Na nova casa Mas ele não vai fazer isso Eu vou levar aqui a televisão também Esse tiro ao alvo É, eu acho que tá tudo certo Eu peguei a máquina de chicletes Ai, não tem problema Ai, Mcfly Vai lá embaixo ajudar a JP Neia Porque eu vou pegar as coisas daqui de cima, tá bom? Ai, tá, beleza Vai rápido Tá, eu vou rápido Eu vou levar esses brinquedinhos também Esse creeper de pelúcia Isso daqui E também isso daqui Vários brinquedos muito divertidos E o meu inventário já tá ficando lotado Daqui a pouco eu não vou conseguir levar mais nada Tá, eu vou levar esse toca discos Porque ele é bem bonito A nossa mesa de sinuca O sofá também Porque é um sofá importante, né, gente? Essa mesinha Porque eu gosto dela Ai, deixa eu ver se eu não tô esquecendo mais de nada JP O que foi, Mcfly? Tem problemas aqui Problemas aí? Calma Eu vou sonar o alarme Eu vou sonar o alarme da nossa casa Porque agora é a última emergência que acontece nesse lugar E o que tá acontecendo aqui? Pera Tem lava por todo canto A gente tem que ir embora rápido E não dá pra ser pela porta da frente A gente não pode sair pela porta da frente mais Vai ter que ser de uma outra forma Ah, eu vou ter que pegar as coisas do meu quarto Ah, pega as coisas do seu quarto Porque realmente tudo vai pegar fogo a qualquer instante Olha só, essa lava tá encostando na madeira E daqui a pouco ela pega fogo E a nossa casa inteira vai ser destruída Ai, não acredito nisso, não acredito nisso É muito triste Ai, não, gente Ai, não JP Tô no canto O que foi? O que foi, Mcfly? Aconteceu Uma explosão Explosão? Ai, no seu quarto? Sobe aqui Eu não acredito Caiu um meteoro No telhado da sua casa JP Eu tô muito assustado Ai, calma, calma, Mcfly Não é hora de se apavorar É só o meteoro que destruiu o teto da sua casa E agora que destruiu o seu teto Essa talvez seja a nossa escapatória daqui a pouco Porque tudo já tá cheio de lava Aqui ao redor Não tem mais como sair daqui A gente tá frito Ai, agora caiu o meteoro Caiu o meteoro O que que eu faço? 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 O que eu faço? O que eu faço? E agora ela tá cercada por um mar de lava E também o meteoro caiu aqui O que que foi, Mcfly? O fogo O fogo Ah não, eu não acredito Tava chegando É verdade, faz sentido Ele chegou O fogo chegou É hora de dar o fora daqui, pessoal Nós temos que subir lá pra cima JP Neia Vamos logo Eu vou levar a televisão Que a gente não pode esquecer E agora é hora de subir Nós temos que dar o fora daqui Porque já tá tudo em chamas Vem pro quarto do seu, Mcfly Ela tá bem aqui Ai, vai logo, vai logo Nós temos que dar o fora desse lugar O mais rápido possível Ela tá, eu tô indo Ai, meu Deus Tô pegando fogo Cuidado, JP Neia JPzinho Por aqui, por aqui Vamos lá, vamos lá Você tem escadas? Eu tenho, eu tenho Me segue Ai, vamos logo O fogo, o fogo O fogo tá chegando Ai, 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 ai Isso não é bom Isso não é bom Já tá tudo pegando fogo E agora, como que a gente vai escapar? Tem lava por todo canto Ah, tá, JP Eu tenho um jetpack Um jetpack? Isso é ótimo Isso é ótimo Isso vai salvar a nossa vida Agora, eu vou equipar Esse jetpack aqui E a gente tem que ir embora O mais rápido possível Dar uma olhada No estrago Que tá acontecendo aqui Ao redor A lava tomou conta de tudo E agora A nossa casinha Foi toda destruída Pessoal Tantas aventuras Que aconteceram aqui E agora Ela foi destruída JPzinho Eu não acredito O JPzinho Tá nadando na lava Ai, cuidado Ele vai pegar fogo A gente tem que dar o fora daqui Por aqui, pessoal JP Neia Por aí não Vocês vão morrer Calma, vem por aqui Ai, fica tranquilo JP, eu tô conseguindo Ai, tudo bem Tá, a gente se encontra Nessa montanha Olha, eu tô vindo pra cá E já que você tá conseguindo escapar Eu acho que você tomou Aquela porção de resistência Ao fogo Junto com o JPzinho Isso é ótimo Ai, foi isso mesmo Foi isso Ai, ótimo Ótimo Você tá com poção de resistência ao fogo E a gente tem os jetpacks JPzinho por aqui Você também tem a poção Então isso vai ajudar a gente E olha só O estado da nossa casa JP Neia Vem aqui Vem aqui Enquanto vocês não chegam Eu vou chegar mais perto da casa Pra ver o que aconteceu Olha só isso Gente Eu não acredito Eu não acredito Meu É muito triste É muito triste isso daqui Mas agora Nós precisamos encontrar Um novo lugar Pra tá construindo Uma nova casa Porque essa daqui Não dá mais pra morar Né, gente? Ah, agora eu cheguei aqui JP Ai, que ótimo JP Neia E eu tava assustado Eu vi você lá na lava Nadando e não entendi nada Só que aí Agora que eu lembrei Da poção de resistência ao fogo Tudo faz sentido Eu tô muito triste E JP Ai, calma McFly A gente constrói Uma nova casa E aí Você vai poder voltar A fazer as suas experiências malucas Em um lugar mais seguro Porque aqui Já foi Já era Não tem mais como reconstruir tudo isso Vai dar muito trabalho É, com certeza Olha como ela tá Ai, é verdade É verdade É muito triste Ver a casa sendo destruída Vida desse jeito Mas eu tenho que admitir Que essa última aventura Nesse lugar maravilhoso Foi uma das aventuras Mais supimpas E hardcores De todos os tempos Vocês não acham? É, isso foi verdade Com certeza Porque tudo pegou fogo Caiu um meteoro Depois veio lava E a nossa casa Tá sendo destruída Por completa agora E nós conseguimos Tá sobrevivendo Porque nós somos A família mais aventureira De todo o YouTube E agora pessoal Hora de tá viajando Um pouquinho Porque vai ter uma longa Caminhada pela frente Até que nós encontramos Podemos encontrar aí Um novo lugar Pra tá morando Não é verdade? E eu já tô ficando cansado De andar A sorte que eu tenho Essa jetpack Eu também A gente tem que construir Nossa nova casa É, agora é só pensar Em uma casa Mais maneira E mais supim Pra tá morando Mas gente Essa foi a nossa Última aventura Nessa casa Que agora foi Completamente destruída Por lava Por meteoro E por várias coisas Já já Num outro vídeo Fiquem atentos no canal Porque daqui a pouco A gente vai tentar Encontrar aqui A gente vai Sair andando Pelo mundo do Minecraft Pra encontrar Um novo lugar Pra tá vivendo E aí vocês vão poder ver A nossa nova casa Então sério Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque eu tenho certeza Que você não vai querer Perder esse vídeo Que vai tá saindo Logo em seguida Assim que saiu Esse vídeo aqui O próximo já vai ser Da nossa nova casa Então se inscrevam Pra não tá perdendo Tá bom gente Deixa o like Nesse vídeo Porque merece Né gente Foi a aventura Mais doida De todos os tempos Mas enfim Pessoal Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Abre a descrição Me segue no Twitter No Instagram E curte a fanpage Do canal lá no Facebook Que eu vou ficar Muito feliz Então é isso Valeu Falou E até a próxima aventura Na nossa nova casa Fui